Chefe Suku Bahu impede o processo de construção de ponte Kik e a reamare Baucau. Chefe Suku Bahu, Manuel Francisco Rodrigues Guzmão, há o impedimento do projeto de construção de ponte Kik e a área reamare Suku Bahu e a Baucau Vila, município Baucau. A banquira jornalista, Jemeni, qual é a Chefe Suku, autoridade local, não explica razão e sininha ação. Chefe Suku Bahu, Manuel Francisco Rodrigues Guzmão, e está tudo, lori, tenho, a Ancir Baru do Hospital. Segunda-feira, meu dia, começo meu dia, a Rústria do Ceraque, que o segundo dia não tinha, terça-me, todos nós não tem, ou seja, ou seja, mais ou menos, não tem, ou seja, não tem, 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 não tem. Sim, já tinha problema muito com a ponta que foi contente. E o problema, né, tinha companhia tolo. Mas eu não tenho a companhia, mas a companhia não tem, mas a companhia não tem, mas a companhia ainda não tem, mas a companhia ainda não tem. Então, como é agora, se é para ter serviço, agora nessa lei, a comunidade de Barangal, agora, a gente que está lá ali, A gente tem uma travessa, a carreta tem que parar os assessores, mas a gente tem uma autoridade competente. A gente não resolve o problema, mas não vai lá isso. Se não resolve, o secretário está meando. E depois, além disso, há hospitales, clínicos, veteranos. Se quer que a Maruma mora toda, mas a turba não tem que ter a doença. A comunidade de Sentitristi também foi empacado para o movimento Lur Loron. A gente vai implementar um plano de emergência, porque a gente tem que continuar, e a gente vai buscar uma alternativa, uma solução para a companhia toda, para resolver os problemas, e a gente vai fazer isso, e a gente vai continuar. Então, a gente vai ter conhecimento. Então, a gente vai fazer o impedimento, a gente vai fazer o programa de emergência. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver o caso do documento? Acho que o momento, o prazo é que o trabalho fight com a comunidade, com o acesso à transporte, é uma forma como fica a barreira de transporte de村cos, e já entram, Então o nosso movimento é, o que a gente vai fazer se encontrar a população da área de manila, como a gente tá aqui, . 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 Mas que dão a companhia Roman Grigo K. Cotuona, mas que dão a alternativa. A situação ainda não impede movimento comunidade indiana, não pode impedir acesso à clínica veterana David Alex Daitula. Feliciano Venancio Belo, ZMN.